Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a decoração de Natal que a gente vai fazer aqui em casa Aqui estão já a metade das coisas, a mãe e a Amanda, que é minha irmã, foram buscar mais A árvore esse ano vai ser branca, parece um branco gelo, né? Um branco com brilho bem bonito, tá? Aí, pra cá tá o resto da árvore e pra cá deve ter enfeites Ah não, aqui ainda é outra coisa da árvore, acho que aqui é o topo da árvore E ela é bem grande e bem linda, a gente vai já montar pra mostrar pra vocês Esse ano a bola vai ser vermelha, verde e dourada, só que ainda tem as prateadas Aqui ainda falta eu buscar, vou já pegar que tá em cima do meu guarda-olvo Tá aqui, mais enfeite, olha essa daqui que linda, achei muito linda essa daqui Só que também a gente vai ter um preço aqui, tá aqui o preço delas Tá aqui ó, foi o pacote deles, olha, é muito, muito lindas Aí, tem que abrir pra ver, essas estrelas também a gente achou muito lindas Elas foram, tá aqui o preço delas Se focar, né? Acho que foi nove também, nove reais as estrelas A gente comprou, acho que três pacotes de estrelas Deixa eu ver Ai, olha só que lindo, esse daqui é o topo da árvore Ai, peraí que veio uma... Essa estrela aqui é pra pendurar Só que não é o topo Eu não consegui pegar o topo, peraí Deixa eu pegar o topo da árvore Ai, ai, meu Deus Saiu Tá aqui ó, aqui é o topo, é um anjo Deixa eu Aqui ó, é assim É tipo um anjo com um brilho Não sei, muito lindo O que a gente achou Tá aqui o preço Vinte e nove Um pouquinho caro, né? Mas as coisas de natal sempre é caro assim mesmo Aqui Ai, aqui é tão lindo Deixa eu tirar do sapo pra mostrar Começou a chover Agora vai molhar pra cá Tem que entrar mesmo E a gente tá aqui na varandinha Ai, mas antes deixa eu mostrar pra vocês Esse daqui ó Aí a mamãe comprou pra botar nas portas Esse daqui é o do quarto da Amanda Se eu não me engano Que é assim Vai sair Será que eu vou ser pra baixo? Não, tá certo É assim mesmo Que é uma estrela dourada Ai, olha que bonito Bonito, né? Gente, eu tô com medo de agora dar um trobo Vou pegar um choque Porque às vezes dá choque no chão, né? Ai, tem esse outro aqui Eita, que agora foi um monte de barulho Também é o que passou ali Esse outro aqui Que é um Ai, não lembro o nome disso Sei que é alguma cor de gelo Um floco de gelo Não sei se é Dourado Aí Tem esse outro aqui Esse outro aqui Que é muito lindo também Esse é o mamãe que parece Esse colar de medalha Que eu vou usar É como medalha E tem Ai, tá voando tudo Deixa eu check Esse daqui Que é um anjo Ai, 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 ai Lindo, né? Tá aqui o preço Foi quatro E pouco Ai, esse daqui Esse daqui Foi Aqui, ó Nove também Ai, esse daqui Do Coisa Foi Ai, peraí Que engatou no meu dedinho Ai, tá me molhando toda Seis É uns seis? Eu creio que é uns seis Esse daqui Foi Cadê o preço dele? Esse daqui O preço dele saiu Não sei onde tá Ai, tem esse daqui Ai, tá embolado Vixe, tá embolado Peraí, deixa eu desembolar Tá aqui, ó Esse Ai, tá de cabeça pra baixo Esses dois aqui, ó Esse daqui do Floquinho E esse daqui da Estrela Os dois foram nove Cada um Mais os demais Daqui, né? Já estão montando a árvore Amanda e a mamãe Apanhando da árvore, né? É bonita, né? Ela é alta, né? Acho que é porque Falta abrir os galhos, né? Só falta Na cabeça agora Olha só Tá ficando ótima, Amanda Vai na fé Cara, ela é alta Amanda fica ao lado dela Pra mostrar como ela é alta Amanda tem o que? R$1,56 R$1,56 Olha só Ó Aí a gente comprou também Essas guirlandas Eu acho Que é o nome Que é muito, muito lindas A gente comprou duas Aí eu acho que essas Vão ficar aqui na porta de vidro A gente fechou até a porta Por causa da chuva Aí estamos aqui Amanda vai Ajeitando aí Que eu vou Pegar as bolas Que estão lá em cima Do meu guarda-roupa Tá aqui as outras coisas Que ainda estavam guardadas Meu Deus Tá aqui as bolas Que eu trouxe E a Amanda ainda Tá aqui abrindo Agora eu vou ajudar ela a abrir, né? Dei mais uma abrida Mas ainda tem que abrir mais Que meu Deus do céu Ai, a gente nunca tinha tido Uma abrida tão grande Abrimos Abrimos mais ou menos ela O celular da Amanda É muito ruim de focar Aqui, ó Pense numa bicha alta Ainda falta abrir mais Só que tipo Deixa eu ver aqui, ó Ela é tipo aquele negócio De carnaval, né? Ela é tipo confeite dourado Quer dizer, prateado Com coisinha branca A Amanda já começou A colocar algumas bolas Aquele dali foi eu que coloquei Bonitinho Aí essas daqui São bem bonitas, ó Elas já vieram com Coisinha amarrada O barbante Aí nas que não vem A gente ainda tá amarrando Olha como ficou Só falta o anjo ali em cima Mas ficou bem bonita Deixa eu dar uma rodada Pra vocês verem Ai, a gente ficou tão linda Só que eu botei mais em frente Enfeite na frente Tem que ir mais atrás Mais atrás Só um pouquinho Deixa eu passar pra cá Pra mostrar desse outro lado Pra vocês Olha só Ah, essa daqui é tão linda Nessa bola Amei ela Olha Aí a mamãe tinha Esses anjinhos aqui A gente botou Antigamente esses daqui Eram que ficavam Nas portas Mas aí Como a mamãe Comprou novos A gente botou aqui Na árvore Esse daqui Era o da minha porta O rosa Cadê o branco? Onde que eu botei? Tá aqui em cima Tem o branco Eita Eita Parece que tá Meu caído Fia Já ajeitei E tem um outro Esse daqui Eu achei tão fofo Eu comprei E depois que a mamãe Bota a árvore no lugar A gente vai botar o anjo ali em cima Tá aqui as duas guirlandinhas Achei bem bonita elas Era um verde escuro Com esse vermelho Eu cheguei Né? Tipo da cor da parede Bem bonitas Olha a árvore como ficou Com os três pisca-piscas Só falta o anjo Que eu vou já colocar Aí aqui vai ficar o presépio Já Só que a gente Tô botando meio torto Pera aí Deixa eu ver de frente Não, tá certo Tá mais pra lá do que pra cá Foi? Não Tá aqui, ó Ajeitei o anjo Agora ele ficou reto Olha só que bonito De longe Aí aqui fica o Ai, mas esqueci o nome O presépio Olha que bonito Fui o que dei pra mamãe Importante ressaltar Aí com essas árvorezinhas aqui Ficou lindo, né? O ruim é que esse negocinho Que sai tudo de cima Pode prestar atenção Que tem um montezinho espalhado Olha só pra isso Meu Deus, eu tô muito longe Da árvore Ela é muito grande Mamãe botou um negocinho Embaixo Olha só Que lindo Eu tô gravando, gente E o anjo ali em cima Lindo, né? Vou já mostrar mais De pertinho pra vocês Olha só Olha que lindo Brilha mais que outra coisa Esse anjo Aí para cá Tem o presépio Aqui, ó Olha que lindo Esse presépio Aí a mãe botou Um de pisca-pisca Mais essas árvorezinhas aqui Mais aqui Ai, Deus Pensa num negócio Pra botar aqui, ó Eu acho que tinha que ser Com uma linha, mãe Pra amarrar aí Confusão pra prender Nossa, Maria Enrola ele aí Ah, é pra enrolar? É Pega aí, segura aí Pra enrolar Vai, enrola Olha como ficou Ficou bonito na porta A árvore lá dentro Piscando Aqui Bem bonito Ficou bonito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou os da porta. Olha aqui do banheiro. Esse aqui é do banheiro da mamãe. Olha só. Aqui eu botei só uma estrelinha. Aqui no meio. A gente ficou bem bonitinho. Aí aquilo da porta. Que dá acesso à cozinha. Eu botei esse daqui. Que é o anjo. Ali na porta do meu quarto. Eu botei essa estrela aqui. E aqui em cima eu botei esse daqui. Aqui pra cá. No quarto da Amanda. Eu botei essa estrela aqui. Que eu não me lembro se foi essa que ela escolheu pra botar na porta dela. Mas eu botei essa. Aqui no da mamãe. Eu coloquei aquele negocinho de gelo. Bem bonitinho. Eu não sei se ela vai tirar esse bicho daqui. O calendário. Você vai deixar. Mas eu botei aqui. Então foi isso. Esse foi o vídeo da gente ornamentando. Arrumando. Enfeitando a casa para o Natal. Se gostaram. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa o like. Faz um comentário. O link das minhas redes sociais estão todos aí embaixo no bloco de informação. Então me segue lá nas minhas redes sociais que estão aparecendo por aqui. E eu vou deixar alguns vídeos para vocês assistirem também. É isso. Big beijo e até o próximo vídeo.